Hoje quero mostrar pra você um jeito diferente pra você tá amarrando ferro aqui ó, dá uma olhada aqui ó Sem precisar de arame, qualquer um pode amarrar, mais prático, não fica caro, você vai comprar esse aqui ó Dependendo da sua região o nome disso aqui vai mudar, aqui eu conheço como abraçadeira Mas em algumas regiões é fita rélima ou enforca gato Isso aqui é pra substituir o arame, então pra quem não tem experiência com a truquesa ó Só faz isso aqui ó, tá pronto Não prejudica o concreto E você pode colocar o servente pra amarrar a ferragem ó Que ele vai dar conta, não vai precisar de uma truquesa, não vai precisar ter uma certa prática porque esse aqui é simples ó A função disso aqui é só deixar o ferro no lugar Pra quando jogar o concreto aqui ó, ele não, o ferro não sair da medida que nós precisa Ó Esse aqui trava melhor do que o arame Já comenta aí embaixo que eu sei que você vai querer comentar mesmo Pode criticar se você não gostou, dá sua sugestão aí Só que eu tenho uma coisa a dizer pra você Isso aqui não prejudica o concreto Tem muitos profissionais que já fazem esse tipo aqui de amarração Muita gente que já usa Tem até uns grampos de plástico pra prender ferro Porque o arame ele não serve pra estruturar o ferro, ele é só pra prender aqui ó Só pro ferro não sair do lugar Na hora de nós Tá jogando aqui o concreto Isso aqui qualquer pessoa pode fazer ó É uma mulher, servente, quem não tem experiência Quer fazer uma lajinha aí do abancado? Isso aqui é uma lajinha do abancado Ó Depois você só dá uma puxadinha Se ficou frouxo em algum lugar Ó Aqui fica firme Puxa bem Feito isso só Vem aqui cortando o toquinho Assim como o arame corta o toquinho Aqui também é bom cortar o toquinho Pra não ficar um serviço feio Isso aí Agora aqui ó Tá pronto pra nós Comenta aqui embaixo pra nós saber o que você achou aí desse vídeo Beleza? E deixa o seu gostei Então é isso No vídeo de hoje eu queria mostrar pra você uma forma diferente Mais fácil de você Amarrar os ferros aí Essa é uma dica muito válida aí Pra quem vai fazer um pequeno trabalho aí na sua casa Não precisa querer amarrar uma ferragem de uma laje ou de uma casa inteira É pra pequenos trabalhos Fica a dica aí pra você Então é isso Vamos ficando por aqui Fique na paz E até o próximo vídeo Fui! Fui!